Eu penso sempre em ti quando vou sair Também penso muito em ti quando vou dormir Vão tentar-me seduzir, mas não vou cair Baby eu tô aqui pra ti, conta comigo O que fazes é magia, eu tô a sentir Coisas negativas nunca vão existir Fica relaxada baby, podes dormir Só faço carinho pra tu fazer sentir Ficar tão distante eu não sei, babe Mas a minha rainha e pra sempre serás o meu amor Gosto quando me chamas de rei, babe Sei que foi em dezembro quando começou o nosso love O primeiro abraço que eu te dei, babe Eu não me sentia, mas agora me sento de novo E o segundo beijo também me fez viajar de novo O que fazes em mim É tipo magia, é tudo magia O que fazes em mim É tipo magia, é tudo magia O que fazes em mim É boa, estranho, mas eu gosto O que gostas também gosto O que comes também como O que fazes com esse moço O que fazes na minha cama é muito maravilhoso Mexes com a estrutura e o sistema nervoso Desse moço e você Mexes com a minha cabeça e não consigo esquecer Pede qualquer coisa eu tô disposto a fazer Sou por você, sou por você Desço no baralho, na carta só vejo copas Digo magia, o meu coração também nota Eu te juro não consigo viver sem ti Ainda me lembro quando te conheci O beijo nunca muda, mas aprendeste a me amar, babe Tanto aqui é magia e eu me sinto alevitável Perguntas contigo, você é tão bom voar Baby, é tão lindo o homem se pretende amar Eu não vou fazer a paz É tipo magia É tipo magia É tudo magia O que fazes em mim É tipo magia É tudo magia O que fazes em mim É tipo magia É tudo magia É tudo magia O que fazes em mim É tipo magia É tudo 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 magia Obrigado.